Fala galera do canal ADS Informatic e Games tudo bem com vocês? Hoje nós vamos testar aqui um joguinho do Mc Donald e aproveitar e testar o nosso controle Arcade aí né que era um sonho comprar aí um controle Arcade para poder jogar os joguinhos, eu vivi aquela época do fliperama clássica então o Lucas tá lá jogando e eu vou falando aqui um pouquinho, esse controle aí ele possui seis botões aí na parte de movimentação direita, esquerda, cima e baixo e na parte do fundo dele na lateral do fundo tem mais dois botões que você pode configurar e tem também o botão de select e start, esses preto aí que tá aparecendo e os branquinhos você configura os botões do controle normal aí, pode ser de Super Nintendo, dá para jogar Play 1, Play 2, eu já joguei Tekken, Tekken Tag, Autos Games aí, no momento a gente tá jogando aí um joguinho do Mc Donald bem legal que o Lucas gosta gostando dele aí né Lucas, aí ele tá puxando aí testando o controle aí para a gente, esse controle aí ele tem um custo-benefício mais ou menos, ele tá saindo em média mais ou menos uns R$540,00 né de dois players, mas se você for comprar de um player fica mais ou menos uns R$350,00 aí é melhor você comprar logo um dois players, que dá para você jogar de duas pessoas, levar os seus amigos para casa, jogar um game ali, um game de luta e tal, relembrar um game de fliperama, ali eu fiz um fliperama retrozinho com a tela antiga, os controles ali, onde o Lucas tá sentado, vocês podem ver aí, e é isso aí, eu gostei muito desse controle, dá para sentir aquela velha nostalgia dos fliperama, né, dos arcades, é bem legal, interessante para você que quer reunir aí seus amigos e relembrar quem viu a época dos fliperama aí, é bem legal, eu aproveitei o útil, o agradável, peguei ali um PC, fiz um servidor ali com alguns emuladores e jogos que eu gostia, e não tem esse controle nesse PC, ele é uma entrada USB, né, saída dele na verdade, saída USB, com aquela, o cabo é aquele cabo em da impressora, aquele USB que é aquela ponta de impressora, então nós estamos jogando aí, e eu encontrei esse joguinho aqui do McDonald's, achei ele bem legal, ele parece um pouquinho com o Sonic, mas não é tão rápido igual o Sonic, mas a fase lembra um pouco, já passou quantas fases aí, Lucas? Nenhuma? Ah, você falou que tinha passado uma já, mas ele não jogou o ambiente? Ah, para você ver tanto como é que o McDonald's é uma lanchonete foda, o Adelie, né, com um monte, até jogos tem, né, games. Ah, isso é Tetris, ah, tem Tetris dentro do game do, que legal, esse joguinho é massa, o McDonald's. Para você aí que não é inscrito no canal, galera, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber vídeos novos conteúdos aí, curta e compartilhe nossos vídeos aí, nós temos também no nosso canal os shorts, né, que são os vídeos de BMX, quem puxa aí um rolezinho de BMX aí, umas manobras, só assiste lá os nossos shorts lá no canal, e lá no canal também, eu estou postando esse vídeo aqui, mostrando um pouquinho do controle aí, e esse joguinho aqui, lembrando a era fliperama, né, para você que gosta de game retro aí, no nosso canal nós temos vários conteúdos lá de videogame, jogos retro, revivendo os jogos antigos aí, se você já jogou esse jogo aí do McDonald's, deixa o seu comentário aí, fala aqui se você jogou muito, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele é bem legal, interessante também, mas é isso aí galera, dá uma força lá no nosso canal, visita lá, veja nossos conteúdos lá, curta e compartilhe, aí esse controle aqui, você usa ele na entrada USB, ele pode ser usado no PlayStation 3 também, compatível com o PlayStation 3, não sei se é com outros jogos tipo Xbox, não testei no meu Xbox, depois vou até testar, mas eu acho que não vai funcionar no Xbox não, mas eu estou usando ele no PC ali, nosso Arcade Retro ali né, ficou tipo, na verdade ficou tipo uma lan house, quando a gente ia lan house, não, na época do videogame era outra, mano, não era nem lan house, lan house é de computador, era locadora de games, você ia para a locadora, ficava o dia inteiro, eu pagava por hora, ficou meio parecido a um mesinho de locadora, vai, sai do 3, vai passar a fase aí, peraí, eu acho que eu vou ganhar uma vida dele, no Tetris? Esse é o joguinho do McDonald's, o Ronald McDonald, passando a fase aí, vivendo a sua aventura aí, a franquia do McDonald's desenvolveu esse game aqui, em parceria, na época com rodar no Mega Drive né, estou jogando ele aqui no emulador de Mega Drive, se você tiver curiosidade aí, procura aí a ROM aí do McDonald's aí do Mega Drive, que você vai achar, baixa o estado emulador e joga aí galera, deixa aí nos comentários aí, se você tem vontade de ter um controle desse, ou se você tem também, eu tô satisfeito aqui do nosso site do Caralho, é? eu tô satisfeito, foi uma bela posição aí no canal, agora eu posso receber os amigos, jogar, jogos de luta, dá para eu me divertir bastante, esse game aqui, eu não conhecia ele, eu fui conhecer, pesquisando ali na minha biblioteca de rums, que eu tenho aqui né, eu achei lá, eu entrei dentro de uma boca de um músico, é bem legalzinho, o gráfico é bonitinho também, na época era o que tinha né, 16 bits, concorrência Mega Drive Super Nintendo, o controle funciona perfeitamente galera, até agora não teve nenhum tipo de problema com ele, responde bem aos comandos, você configura ele tranquilo, as teclas pretas dele eu configurei como Start Select, as brancas eu configurei no Mega Drive no caso, as três de baixo foi ABC e as de cima que foi XYZ, tudo configurada, aí na parte de trás do controle tem dois botões lá, também você pode configurar para alguma coisa, tem mais três na verdade né, igual no fliperama tinha uma tecla de colocar crédito, você pode configurar ela como colocando crédito no emulador de meme, tem uma tecla que você coloca os créditos para poder jogar o jogo, mas simular um fliperama, aí com essa tecla de trás você pode estar liberando crédito, bem legal, passou? Não sei se eu consigo fazer, 5, 4, 3, 2, 1, eu vou deixar a dança, eu vou deixar de novo nessa parte, aqui vai outro, 3, 3, não, aqui é para comprar uma coisa, eu preciso de 5 meses para conseguir comprar uma guia, visitem o nosso canal lá galera, DS Informatic Games, assistam os nossos conteúdos lá, temos playlists lá de vários jogos antigos, para você que curte os consoles mais antigues, desde Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2, Gamecube, 3DO, tem todas essas playlists lá com alguns jogos, às vezes você não conhece, você pode conhecer e jogar até esse game, correr atrás e jogar ele, bem legal, e temos os vídeos shorts que são, eu coloco lá as manobrinhas de BMX, que eu sou praticante BMX, a galera de Goiânia aqui, e aí mostra o rolê de Goiânia e tal, e também coloco alguns carros quando eu vou trabalhar no evento de quilômetro de arrancada, coloco alguns carros lá, bonito e tal, uns arrancada, coloco algumas coisas interessantes com shorts, assiste lá, bem legal, interessante, dá essa força aí, nosso canal está crescendo, agradeço aí os inscritos, e todo mundo que curte os nossos conteúdos. Luqueira está ali, dá um salve aí para a galera aí, Luca, do canal. Salve galerinha. Você que é o testador de games? Voltei né, estava nas férias. Vai, tem que matar esse dragão aí, você é patinho? Lembrando que eu estou introduzindo a cabeça desse garoto dos jogos antigos, de onde nasceu a era de videogame, que as vezes a molecada de hoje em dia acha que os games já nasceu tudo com gráfico que existe hoje. eles não viveram esse passo a passo das etapas aí, eu joguei Atari que era pauzinho, depois o NES, depois o Mega Drive Super Nintendo, Master System, um monte de jogos antigos aí. Mas tá massa, tá demonstrando esse joguinho aí do Ronald McDonald aí, pra galera que nem eu conhecia né, do Mega Drive. bem interessante, bem interessante. Se eu tivesse jogado esse game aí na minha app, eu ia jogar pra zerar ele, é interessante. Eu gostava de jogos de aventura assim. Então, como vocês podem ver aí o nosso volante, nosso volante não, controle arcade. Eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo do volante demonstrando aí, depois vocês procurei pra ver se vale a pena o volantezinho da Logitech. Bem baratinho e legal. Eu fiz um vídeozinho pra você ver se vale a pena ter um ou não. Pra mim no meu caso, vou deixar vocês verem o vídeo, procura lá no nosso canal lá, playlist lá, testando coisas que você vê lá. Agora nós estamos fazendo aqui o vídeo pra mostrar o nosso controle arcade aqui, é um controle bem legal, dois players. Tá funcionando bem, o Lucas tá jogando ali um player ali, o Ronald McDonald. Depois nós vamos fazer outros vídeos jogando aí outros jogos de luta e tal. Esse controle aqui, ele tem seis teclas no total brancas em cima aí pra você configurar a parte do seu controle que é compatível com o X, Y, quadrado, bolinha no Playstation, no caso no Super Nintendo A, B e Y. Esse caso deu pra jogar um Tekken, eu testei jogando um Tekken aí, no Tekken e no Fliperama mesmo são quatro teclas que você usa aí com a junção de alguns delas você solta os poderes com as blocos especiais. Se configura de boa. Dá pra divertir bastante. Ele é compatível com o Playstation 3. Tá difícil a fase aí não? Mais ou menos, talvez, talvez. mais ou menos você vai comprar o que é a vida comprar vida aí o nosso mostrei para vocês um pouco do nosso fliperama em arcade vocês podem ver um computador ali o meu servidor instalei alguns emuladores instalei o controle lá fiz uma tela antiga VGA ficou bem topzinho dá para lembrar a época das locadoras TV de tubo e tal é isso aí não se esqueçam de se inscrever no nosso canal galera ativar o sininho para receber vídeos novos conteúdos curtir e compartilhar nossos vídeos se você curte jogos antigos aí temos vários jogos antigos aí talvez você possa não conhecer ou já jogou revidei essa lembrança e essa nostalgia relembrar esse game legal eu particularmente esse aqui do Ronald McDonald eu nunca tinha jogado o que que você achou desse jogo aí Lucas dá o seu parecer aí é bala é bala essa época aí era o que tinha né 16 bits você era um milagre já gente tinha um Mega Drive nessa época e era patrão meu chefe depois o Super Nintendo também concorrência pesada então é isso aí galera eu mostrei esse controle arcade aqui o meu comprei com a temática Mortal Kombat né então dá para reunir a galera os amigos aí viver uma época ele relembrar a nostalgia aí do slipperama jogar o desgame aí de porrada bater nos amigos aí no final de semana bem legal então tá aprovadíssimo aí esse controle puxi pra caramba uma boa posição recomendo a média de 540 eu achei aí mais ou menos você pesquisa aí no mercado na internet aí e é bom então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal ativar o sininho para receber os nossos conteúdos curtir e compartilhar nossos vídeos galera fui a nós tchau 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 tchau